Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu tô fazendo a reeducação alimentar. O que eu tô comendo e eu também vou dar pra vocês algumas dicas de como fazer a reeducação alimentar, o que é preciso fazer a reeducação alimentar. Lembrando que eu não sou nutricionista, não sou endócrina, não sou profissional dessas áreas. Somente estou fazendo a reeducação alimentar. Eu já tive acompanhamento com nutricionistas há um tempo atrás, então somente estou fazendo a reeducação alimentar com base nesses acompanhamentos que eu tive com o médico nutricionista. Então assim, eu não tô fazendo coisa da minha cabeça, eu tô fazendo com o que eu já tinha feito há um tempo atrás. Então assim, vou estar compartilhando pra vocês o que tá me servindo. Teve coisas que eu fiz nesse período de emagrecimento pra emagrecer algumas dietas restritas que realmente elas emagrecem, mas assim, é um pouco sofrido. Então eu não gostei das dietas restritas. Eu prefiro mesmo a reeducação alimentar porque eu sei que com a reeducação alimentar eu vou mudar os meus hábitos. Vai me ajudar também a fazer escolhas mais saudáveis, né? E também a reeducação alimentar é um estilo de vida, ela não é uma dieta, é uma mudança de hábitos e comportamento diante da comida. Então assim, você vai aprender a se comportar diante daquilo que você vai comer, das suas escolhas. Tudo isso conta, gente, as nossas escolhas é que vai fazer a total diferença na nossa vida saudável, nos nossos hábitos alimentares. A seguinte pergunta, como eu inicio a reeducação alimentar? Por onde eu começo? O que eu faço? O que eu tenho que tirar da minha alimentação? São essas as dúvidas de algumas das meninas que estão me seguindo lá no Instagram. Então assim, como eu começo? O que eu como? Porque normalmente uma das perguntas é o que eu como? Quanto eu vou perder? Gente, quando eu comecei a fazer a reeducação alimentar, eu simplesmente decidi. Essa minha decisão foi numa quinta-feira, gente. Não foi numa segunda, porque eu tinha essa história de, né? De, ah, eu vou começar a fazer aí na segunda-feira e não sei o quê. Tudo jogava lá nas costas da segunda-feira. Tudo era culpa da segunda-feira. Aí acabava deixando, aí passando, os dias passando e nunca fazia. Então assim, quinta-feira eu decidi, eu vou mudar os meus hábitos. Eu vou voltar de como eu comia antes, né? Eu vou voltar a fazer a reeducação alimentar. Gente, eu perdi, só pra deixar aqui pra vocês, é... Eu perdi 22 quilos nesse processo, né? De reeducação alimentar. Fiz algumas dietas restritas, não me ajudaram, né? Só fazer realmente me dificultava porque eu passava muita fome. Eu emagrecia, emagrecia, mas não era de uma maneira saudável pra mim, pra mim, né? Então assim, eu escolhi a fazer a reeducação alimentar porque tá dando certo pra mim. Eu não passo fome, eu não fico aquela coisa, ai meu Deus, um buraco negro na minha barriga, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer isso porque tem muito carboidrato, eu não posso comer aquilo porque não dá. Gente, eu como de tudo, um pouco de tudo. A reeducação alimentar é isso. Você colocar um limite pra comer, né? Não é você retirar ou sim restringir na sua alimentação. É você colocar um limite ali porque você está aprendendo e educando a sua maneira de comer. Gente, particularmente eu tomo café, lancho, almoço e lancho de novo. Esse meu lanche é tipo assim, é um lanche barra janta. Porque esse meu lanche é a minha última refeição, eu não janto à noite, eu não, ah, vou montar aqui meu prato de comida, né, 8, 9 da noite, não. Eu vou comer, a minha última refeição é até 7 da noite, ponto, é até aí, né? Eu não janto no sentido assim, eu coloco um frango, eu coloco ali um arroz, um feijão, não coloco isso. Simplesmente eu gosto de comer um lanchezinho, ou coloco misto, né, com fruta, um café, uma vitaminada. Basicamente a minha última refeição sempre é assim. Gente, pra fazer a reeducação alimentar você precisa e é necessário diminuir a quantidade de comida, gente. A quantidade, se você comer aquele prato de pedreiro como eu, se você era como eu, ou se você é, né, come dois pratos aí, come um prato só. Comece assim, não comece retirando tudo de uma vez a sua alimentação, né? Quando eu comecei eu não retirei nada de uma vez, só diminuir. Fui diminuindo, a gente vai diminuindo o que que a gente vai comendo. Por exemplo, antes eu colocava duas espumadeiras, eu acho que é espumadeira ou concha de arroz, muito arroz e repetia o prato de novo e colocava bastante feijão e água sem limite, repetia de novo. Mas quando eu comecei a minha reeducação alimentar, eu diminuí a quantidade, né? Comecei a colocar três colheres de arroz, quatro colheres de feijão, uma proteína, salada, bastante legumes. Gente, o nosso prato precisa ser colorido, precisa ter bastante legumes, salada, porque isso vai saciar a sua fome também. Dicas assim de ouro que eu faço e é essencial e é uma necessidade grande no nosso corpo, é beber água. Gente, na reeducação alimentar você precisa beber muita água, manter o seu corpo hidratado, mas também por necessidade, gente. A gente precisa tomar muito líquido. Eu tomo bastante água, chás, tomo café. Ah, mas eu não gosto de tomar muita água. Faz uma água saborizada. Existem inúmeras águas saborizadas que você pode colocar rodelinhas de pepino, limão. Você pode colocar ali também gengibre, né? Isso faz total diferença. Pode colocar ali umas lascas de maçã também. Também inúmeros chás que existem também, que o chá também ajuda no nosso processo de emagrecimento. Ele vai ajudar a desinchar, a desinflamar o seu corpo. Tem inúmeros chás com bastante benefícios, né? Por exemplo, eu tomo bastante chá de hibisco com cavarinha. Eu gosto muito desse chá. Até hoje eu tomo bastante chá. Desde quando eu comecei meu processo, esse chá me desincha muito, né? Tanto que na primeira semana que eu comecei a fazer a reeducação alimentar, eu perdi 4 quilos e 200, se eu não me engano. Qualquer coisa eu coloco aqui embaixo na descrição, corrigindo. Mas eu perdi essa quantidade de peso porque eu estava muito inchada. Quando eu comecei o meu processo, eu estava extremamente com retenção de líquido do meu corpo. Comecei a tomar muita água, mudei aí a minha alimentação. Tomei esse chá que eu amo, adoro, né? Então assim, isso ajudou a desinflamar, a desinchar o meu corpo. Outra dica crucial que eu deixo aqui pra vocês, quando vocês começarem a fazer a reeducação alimentar, é mastigar bem os alimentos, gente. É necessário você mastigar bem e comer devagar. Hoje eu sento, mastigo bem, eu demoro pra comer. A consistência do alimento na nossa boca tem que ficar como uma papa, né? De uma criança. Então assim, mastigue bem o seu alimento. Vai ajudar nesse processo de emagrecimento. Vai ajudar também a você se reeducar, né? Até ir bem os alimentos e devagar, acaba que vai ter mais duração de tempo, você vai ter menos fome, né? Porque o seu cérebro vai entender que você acabou de comer e que você ainda está cheia e satisfeita. Uma dica também é você comer pausadamente. Você come ali com seus talheres, com a sua colher, com gato, faca. Você come, coloca a colherada de comida na sua boca, deixa a sua colherzinha lá em cima da mesa. Só volte a pegar de novo esse talher ou essa colher quando você for novamente colocar o alimento na sua boca. Isso vai ajudar muito, gente. Porque normalmente a gente, o ser humano, ele tem esse hábito de estar com a colher na mão, com garfo e faca, e já cortar e já meter de uma vez. Já cortar e já colocar tudo na boca de uma vez. Então, assim, come pausadamente. É um momento ali de reflexão também, quando você for comer. É um momento de parar um pouco, né? Porque esse momento ali de comer é muito importante. Você está nutrindo o seu corpo, você está cuidando do seu corpo. Outra dica para você que vai começar a reeducação alimentar é faça substituição ou diminua a quantidade daquilo que você come. Por exemplo, eu tomava café com açúcar antes, né? Açúcar refinado. Não era nem assim, não era nem café com açúcar. Era açúcar refinado com café. Era isso. Porque era muito açúcar que eu colocava no meu café. Então, eu busquei mudar esse hábito. Até hoje, gente, até hoje, eu não tomo café com açúcar. Então, isso mudou para mim. Hoje, eu não tomo café com açúcar. Eu tomo café com adoçante. Eu não tomo café zero açúcar. Eu tomo café somente com adoçante. Com açúcar refinado, eu não tomo. Deixo isso claro para vocês. Porque eu como o que eu gosto, gente. Se eu não gosto de café sem açúcar, eu não vou tomar. Então, assim, dificilmente eu tomo um cafezinho sem açúcar. Mas, normalmente, o meu café é com adoçante. Outra coisa também que eu retirei da minha vida e eu achei que era por tempo curto foi os refrigerantes, gente. Diminua aí a quantidade de refrigerante. Ou tomo ali um refrigerante light também. Mas, quando eu tirei, tomei a decisão de tirar o refrigerante porque eu tomava muito, muito mesmo. Era no café da manhã, era de manhã, era no almoço, era antes ou depois. Era todo momento que eu estava tomando refrigerante. Então, assim, uma das coisas que eu retirei da minha vida que eu realmente tirei mesmo e eu me orgulho de falar isso foi o refrigerante. Eu não tomo refrigerante, gente. Já tem um tempo aí que eu não tomo. Isso é uma vitória para mim porque eu não tomo mesmo. Eu não tenho vontade de tomar. Ah, vamos comer um pastelzinho. Ou eu tomo com água ou eu tomo com um suco. Eu não tomo refrigerante. Ah, mas eu gosto de refrigerante que não sei o que é refrigerante. Uma dica é você pegar ali uma água com gás e acrescentar um pouco de limão ou uma laranja espremida ou também um tipo de suco de melancia com hortelã. É você colocar ali na água com gás. Dar ali uma sociedade também é mais saudável, né? Mais saudável que não é um refrigerante. É uma água, né? De sabor com gás. Isso é uma dica, né? Para você que está viciado aí no refrigerante. Ou também você, gente. Não precisa... Ah, vou tirar tudo na minha educação alimentar do refrigerante. Foi uma decisão minha, né? Eu achei que era por tempo aí limitado. Mas foi limitado. Realmente eu tirei o refrigerante. Você pode mesmo é diminuir a quantidade. Ah, eu tomava dois copos, um litro aí, uma garrafa cheia de refrigerante. Gente, diminua a quantidade. A reeducação é isso. Você vai reeducar os seus hábitos. O seu comportamento. Outra coisa assim que você pode tirar, que é uma dica, é tirar as frituras. Né? Eu quase não como nada frito. Realmente eu não como frito. Eu sempre jogo na airfryer ou coloco ali com água quando eu vou... Ah, vou fazer um peito de frango. Eu coloco um pouquinho de água, né? Ou às vezes um pouquinho, gotinhas de azeite. Só pra passar um pouco ali na frigideira. Mas normalmente eu não como frituras, né? Então assim, evita frituras, evita batata frita. Se você tem airfryer, joga na airfryer ou coloca lá no seu forno. Então assim, tudo eu como assado, tudo eu como na airfryer, tudo eu como grelhado. Mas frito, não como. Então eu... Uma coisa que é muito difícil comer é fritura. E que você pode também evitar, né? Ah, mas eu gosto de fritura. Come a sua fritura, mas gente, diminua a quantidade. Porque fritura é um veneno. E o excesso de calorias aí é grande, né? Nessas frituras. Então assim, se você for fazer uma fritura, ou diminua a quantidade de óleo, de azeite. O que você use, o que você tem aí na sua casa, evite. O que você puder evitar, evite da fritura. Outra coisa também, gente. Faça com o que você tem em casa. Ai, mas eu vou sair igual uma louca no supermercado. Não. Faça sua reeducação alimentar com o que você tem em casa. Eu faço com o que eu tenho. Eu coloco na minha reeducação, meu arroz, meu feijão. Tanto que nos meus pratos, né? Eu vou estar colocando o vídeo dessa semana também. O que eu estou fazendo, vocês não vão ver assim, algo. Ai, meu Deus, olha aqui. Não. Você vai ver ali, é, é, algo simples. A minha comida do dia a dia é simples. Então, é o meu feijãozinho, o meu arrozinho que eu não deixo. Uma das coisas mais importantes também, e é crucial, você organizar e planejar a sua alimentação. Quando você sair para fazer as suas compras, é necessário que você faça uma lista. Antes de sair, ou não vá com fome, sempre coma alguma coisa, porque os estudos aí indicam quando você vai no supermercado com fome, você acaba comprando muita besteira. E é verdade, eu vivi isso, né? Eu comprava muita besteira porque eu ia com fome, então eu já pensava assim, ah, isso aqui dá para fazer um bolo, isso aqui dá para fazer isso, esse leite condensado dá para fazer um brigadeiro à noite, isso. Então, eu já ali dentro do supermercado, já planejava ali aquela desorganização toda na minha alimentação. Então, é bom você fazer uma lista. O que realmente vai nutrir o seu corpo, o que é necessário mesmo para você comer no seu dia a dia. Você já vai com essa lista de verduras, lista de legumes, lista de frutas, lista de alimento, lista de proteínas e assim vai. E lista de mantimento da sua casa, se é azeite de oliva, se é isso, se é aquilo. Você vai com essa lista porque é melhor organizar o seu café da manhã, o seu lanche do dia, o seu almoço, o seu lanche da tarde. Se você janta, organize também a sua janta, né? Porque você também pode fazer pratos variados e também você pode repetir, ah, eu come no almoço, não tem outra coisa para fazer na janta. Come o mesmo, ora, come o mesmo. É uma reeducação alimentar, não é? Ah, eu vou comprar isso, comprar aquilo, faz com o que você tem em casa, tá bom? Outra dica, sim, que é muito importante, gente, faça exercício. É recomendado fazer exercício de 3 a 5 vezes por semana, de 30 a 60 minutos. É muito importante, gente, para a queima de gordura do seu corpo e também para o seu metabolismo, sabe? É inúmero de benefícios que os exercícios, atividades físicas traem para o nosso corpo. Aqui no YouTube tem inúmeros tipos de atividade física que você pode fazer. Olha, uma das atividades que eu faço é caminhada, uma caminhada leve. Sabe, ah, você não tem o costume de fazer caminhadas, né? Não vai correr, não faça que nem eu, porque no começo eu tinha escorrido e acabava passando mal, sentindo falta de ar, com dor no peito, com dor no coração, achando que ia morrer. Mas foi pelo erro meu mesmo, né? E aí eu fui me policiando, buscando caminhar, né? E depois aí o corpo vai se acostumando e você vai acelerando ainda mais as suas atividades físicas, né? Chegando, eu cheguei até no avançado, né? Hoje eu tô voltando no início de novo, né? Pra perder aí os 12 quilos que eu ganhei aqui no Brasil, né? Tudo por culpa de quem é do Brasil, tá? Só abrindo aqui um parênteses. Tem pouco tempo que eu voltei pro Brasil, chegando aqui eu comi de tudo. Então, assim, a culpa não foi minha, a culpa foi do Brasil. Então, né? Não tem culpa se o Brasil tem muita coisa gostosa. Já tava anos fora do Brasil, morando em outro país. Então, eu cheguei aqui, realmente, eu vou comer tudo. Acabou a palhaçada e eu comi tudo mesmo. Aproveitei, né? E aí ganhei aí de presente do meu querido país, 12 quilos. Parabéns. Fazer, buscar no YouTube. É aeróbicos, né? É aí que movimenta bastante corpo, né? Dança, uma dança, uma zumba. É que você pode movimentar bastante seu corpo. Exercício mesmo dentro de casa, gente. Existem inúmeras atividades. Você pode pular corda, você pode fazer pole chinelo, né? Você pode fazer... Aqui no YouTube tem muita coisa, tem muita coisa. Então, vai aí, busca aí as atividades físicas que você pode fazer de acordo com o seu condicionamento físico. Não vai fazer, ah, é porque a fulaninha de tal já tá nesse nível aí, né? Ela já tá carregando não sei o que tantos pesos, já tá toda musculosa. Não se compara, não. Não vai nessa corda de, ah, porque a fulaninha já tá fazendo. Faça de acordo com o seu condicionamento físico. Uma dica que eu dou aqui pra vocês, pra vocês não se comparar. Não se compare, não se compare. Porque, às vezes, você tá começando o seu processo de emagrecimento, sua educação alimentar hoje, e a fulana ou a outra pessoa que você tá acompanhando no YouTube ou no seu Instagram, ela já tá no processo, já tá magrinha, já tá bonitinha, já tá do jeito que ela quer, né? Só tá mantendo ali o peso dela ou ganhando, buscando ganhar a massa. Não se compare, né, com o que ela tá fazendo, com o corpo dela, ou com algo que ela tá fazendo. Faça o que você pode fazer. Se você tá iniciando agora, faça dentro do seu quadro, do seu dia a dia. Faça dentro da sua rotina, na sua condição. Não faça na condição de outras pessoas, mas faça na sua condição. Essas dicas que têm me ajudado muito, eu espero que ajudem vocês. Mas, o importante mesmo é você começar aos poucos, escute o seu corpo, não faça nada ao extremo, né, coma aquilo que te deixa feliz. Claro, que a gente quer comer, né, um bolo ali de chocolate, né, um bolo inteiro. Mas tudo no limite, gente, tudo no limite, sem restrição. Faça substituições aí de alimentos, né, de coisas saudáveis, coisas legais. Faça receitas também em casa, gente, tem inúmeras receitas fit, inúmeras receitas aqui no YouTube que você pode fazer, que é simples e gostosa de fazer, né. Eu vou tá postando aqui pra vocês também várias receitinhas que dá pra fazer em casa. O seu alimentar que eu tô fazendo, eu já perdi mais de 5 quilos durante duas semanas. E isso, eu tô vendo esse resultado que tá sendo maravilhoso, né, não é algo assim, rápido, ah, eu quero perder aqui 10 quilos. Eu não tô nesse foco de perder rápido, eu tô no foco de me reeducar, né, e de mudar os meus hábitos alimentares. Então, assim, faça com o que você tem em casa, se organize, pra fazer educação alimentar é necessário você se organizar, faça um exercício, siga todas essas dicas que eu dei aqui nesse vídeo. Gente, se você tem dificuldade, ah, eu não consigo, eu não posso fazer, ah, eu não quero. Busque um profissional, isso é muito importante. Se você não consegue, vá em busca de um profissional. Seguramente, eu busque também um profissional, mas eu tô seguindo. Primeira reeducação alimentar, eu tô fazendo baseado naquilo que eu fiz antes. Então, se você tem essa dificuldade, eu não consigo fazer sozinha, busque um profissional, ok? Você que já é inscrito no meu canal, já dê um joinha aí, não se esqueça. E você que ainda não é inscrito e gosta desses conteúdos de emagrecimento, de reeducação alimentar, de uma vida fitness e de receitas saudáveis, já se inscreva no meu canal, dê um joinha. Então, gente, já chegamos aqui no final desse vídeo. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, que vocês possam seguir todas essas dicas aí, porque tá me ajudando, tá bom? Então, meu abraço bem carinhoso a cada uma de vocês e tchau, tchau!